Ai, eu tinha inteiro esse tal de chill chips Que? É ninja, mãe Ai, tá bom, Brett O ninja aí já tomou banho? Não, mas eu já tô indo Então vai agora Tá bom, mãe, eu vou aqui no jano Nossa, posso nem crer, né? Agora! Tá manchinho, seu bonito malpão Tinha uma ideia Pelo menos tá tomando banho, Alquim pode Ai, ai, que banho bom Alquim, mas qualquer bactéria E deixa Perfumado Gente, mas tá uma catinha aqui que não tá normal Nossa, Deus me livre Será que é problema no esgoto? Ai, Brett, que bom Ah, Brett, seu pé está preto Estou sentindo um fedor Você está igual um porco Você não tá tomando banho, não Olha, mãe, é porque andem descalço E no sovaco só passei um álcool Água está tão caro Economizei um bocado Vou dar na sua cara, Brett, você tá ferrado Três de fedor e tu vai levar o seu sovaco Mas já passei o álcool Que tava no quarto É melhor ficar calado Vou tá enrolado Mas que catinho danado Toma banho rápido Eu vou ir para o quarto E tomo banho depois Que manéia para o quarto Vem aqui safado e o seu banho tome Toma banho rápido Toma banho rápido